Hora da nossa dica direto da fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos que já voltou, já iniciou o ano a todo vapor, com modelos novos, gente. Hoje nós trouxemos modelos novos de uma marca que eu acho muito elegante, arrojada e super sofisticada, que é a Vogue. A Vogue é uma marca incrível e a fábrica dos óculos nos mandou Armações Incríveis da Vogue. Vou experimentar algumas para vocês verem como são lindas. Olhem o que é essa armação, gente. E quando a gente for fazer o óculos, se for usar lentes Varilux ou Rodenstock, a fábrica dos óculos está com a promoção de lentes em dobro nessas duas marcas. Então você compra uma lente, coloca no seu óculos e você ganha outra inteiramente grátis, seja para o óculos solar ou para outra armação. Olhem o que é essa aqui, gente. Se não é maravilhosa. E a gente começar o ano com óculos novo, vale a pena, né? Deixa eu pegar aqui outros modelinhos que eu gostei também para mostrar para vocês, porque eles são um mais bonito do que o outro. E eu adorei, né? Vocês sabem que eu sou louca por óculos. Eu acho que o óculos de grau, ele tem que passar atitude, não é? Ele tem que ser estiloso, ele tem que fazer parte também, ele é um acessório de moda. Olhem esse aqui da Vogue. Se não é incrível. Olhem que óculos lindo. Pois isso aqui é só uma palhinha do que a Vogue tem para nós, do que a fábrica dos óculos tem para nós. A fábrica dos óculos que trabalha com os melhores preços do mercado e as melhores marcas, possui laboratório próprio e, além disso, tem a supervisão do professor Enio, que é um expert quando a gente fala em ótica. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant.